Eu esqueci de falar aqui que veio do Rio de Janeiro pra cá prestigiar o nosso evento o jornalista Fábio Amaral e Aline, que foram os responsáveis de transformar uma obra amadora, um trabalho amador, numa publicação que nada fica a dever, as melhores publicações nacionais. Quem pegou a revista viu que a revista tá muito bem elaborada e a estética, o design todinho é do Fábio e da Aline. Eu queria que os dois... Subissem lá. Aqui, ó. Sobe lá, Fábio. Parabéns, Euron. Gostaria de registrar também a presença do nosso superintendente do Fundar de PNP. Agora com vocês, boca de...